A Presidente da Assembleia da República, Verónica Macambo, manifestou hoje em Maputo a intenção de ver incrementadas as relações de cooperação parlamentar entre Moçambique e a República Popular da China. Este fato foi tornado público durante o encontro de cortesia que a Presidente do Parlamento concedeu ao novo chefe da missão diplomática chinesa no país, Li Xunhua. Vimos como é que tem evoluído o nosso relacionamento, estamos satisfeitos. O seu embaixador é novo, pelo menos é a primeira vez que vem à Casa do Povo, nós aproveitamos o desejo para felicitá-lo pela sua indicação e também formular votos de muitos sucessos. Agradecemos a sua excedência ao seu embaixador que não estávamos, portanto, disponíveis a dar o apoio que fosse necessário para o sucesso da sua missão. Por seu turno, Li Xunhua congratulou o sucesso econômico, político e social alcançado por Moçambique, bem como todos os esforços que estão sendo feitos pelo governo moçambicano na luta contra a pobreza. A sua excelência, o Presidente da Assembleia da República, me prestei informações sobre o funcionamento da Assembleia da República de Moçambique. Eu transmiti os melhores cumprimentos do Presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da República, a sua excelência, o Presidente da Assembleia de Moçambique. Ainda na manhã desta terça-feira, Verónica Macamo recebeu o novo embaixador da Itália, Roberto Vellano, com o qual passou em revista o atual estágio da cooperação entre os dois países, em particular o parlamentar.